Já estou de cabeça erguida, feliz da vida, porque te amo É envolvido e apaixonado, amar é viver, é saúde, é cura É chegado o momento do beijo, é o nosso desfrute de bem estar Peixa e joga o polém do beijo, não sei se é paixão ou se é ilusão Mergulhei na certeza do amor Ah, é bom amar, se o tempo ser curto, não dá pra amar O tempo agiliza e não vejo passando Ah, é bom amar, o polém do beijo que está solto no ar Eu vou acolher o seu beijo jogado Transborda a minha paixão, que amor por você, estou feliz da vida Você não é botão de planta, mas desabrocha no meu coração Na hora de amar Ah, é bom amar, se o tempo ser curto, não dá pra amar O tempo agiliza e não vejo passando Ah, é bom amar, o polém do beijo que está solto no ar Eu vou acolher o seu beijo jogado Beija e joga o polém do beijo Não sei se é paixão ou se é ilusão Não sei se é paixão ou se é ilusão Mergulhei na certeza do amor Ah, é bom amar, se o tempo ser curto, não dá pra amar O tempo agiliza e não vejo passando Ah, é bom amar, o polém do beijo que está solto no ar Eu vou acolher o seu beijo jogado Transborda a minha paixão, que amor por você, estou feliz da vida Transborda a minha paixão, que amor por você, estou feliz da vida Você não é botão de planta, mas desabrocha no meu coração Na hora de amar Eu vou acolher o seu beijo jogado